Fala galera, Minuto Varejo tá na rua pra trazer novidades do meu giro Agora tem a ver com... Chorvete! Que as pessoas não fazem pra experimentar uma novidade Vale a pena ficar nessa fila? Tem pra provar? A muvuca aqui pra marcar a abertura da Morelli Aqui no Barra tem mais novidades Santa Lola Arezzo Dunk Brasileiríssima Granada Abriu faz pouco por aqui Cresce inclusive fora, Nova York Eles abriu também Uma loja que tá linda, hein? Cheirinho aqui dentro delicioso O Boticário reabriu a loja Conceito Prometendo mais experiência Tem também a marca da vaquinha Milk Moon, Milk Shades Flair, desse lado abriu E uma internacional Chegou por aqui A Boss, o Guboss O giro pelo barra tá quase no final Desse lado, It's Kitchen, vai abrir por aqui E o Zogi também desembarca no Baixo Barra E vem com novidade na fusão das culinárias Peruana e japonesa E olha pra cima Ultra Academia já tá funcionando Mais detalhes na coluna Curte, assina Segue o JST Patrícia Comunello Pro Minuto Arezzo Beijo, gente Tchau, tchau 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 Obrigado.